Música Toda criança precisa de um pai Amigo protetor e que lhe dê muito amor Que sustenta a família e proteja também O que posso dizer? Eleva que mais não é Toda criança precisa de um pai Que seja exemplo para ser com Cristo E ande comigo mostrando caminho Até que um dia Eu consigo andar sozinho Eu sou uma criança e tenho um papai Que é tudo isso e mais um pouquinho Ele cuida de tudo com gado e amor Por isso estou aqui O domingo levou E é bom papai, você é a minha melhor etapa Feliz dia dos pais